Música Duas palavras aqui são fundamentais para a gente chegar a essa experiência A primeira palavra é confiai-lhe Portanto confiai no Senhor O que é confiar? A gente confia em gente estranha A gente tem fé em quem a gente não sabe Qualquer pessoa fala qualquer bobagem você faz Na hora do desespero, maminha nossa A pessoa está com câncer Aí vem alguém na televisão Fala olha aqui a descoberta do doutor Hipócrita não sei das quantas Formado na universidade não sei da onde Que aí põe um nome esquisito ninguém sabe onde que fica E esse doutor fala agora a descoberta mais recente Diz que a pessoa tomar a poupa mijada Ela é curada do câncer Põe tem onta Comprando o rinói novo Para beber Porque não Você viu falando na televisão Ah foi um doutor É um doutor Nossa É um especialista Já curou mais de um milhão de pessoas Que não tinha câncer e não bebeu mijada Esqueceu de falar esse detalhe Não se você fizer o chá Da língua da perereca verde O pessoal sai por aí caçando perereca verde Para arrancar a língua dela Por quê? Porque alguém falou Um doutor não sei o que Deu na televisão Falou no jornal Basta dizer isso Sobre o que falar na televisão Não Ah não É É É É É É É Era um doutor Um grupo de doutor Um grupo de especialista Falou Está comprovado Já tem um monte de gente lá E vai atrás Nós confiamos Nós acreditamos Nós obedecemos ordens absurdas